Zilu desabafando sua vida. Vou deixar o vídeo, mas como eu digo sempre, se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixando seu comentário. Eu ia embora para Orlando, mas não deu, por conta de outros trabalhos, e deixei para semana que vem. E essa semana, o que eu vou fazer? Vou curtir uma praia com as amigas, vou estar mostrando aqui o que eu vou estar fazendo, me aguarde, que vocês vão ter novidades em breve, tá? É isso, mas não esqueci de vocês, não. Prioridade é vocês, estou aqui para passar para vocês aquilo que eu quero fazer, que eu estou fazendo, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida pessoal, tudo, tá? E, ó, um ótimo final de semana para todos vocês, mas eu vou estar aqui mostrando. Amanhã eu vou estar mostrando para vocês, vou mostrar onde eu estou, o que eu estou fazendo, vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Beijo. E, ó, um ótimo final de semana para todos vocês, mas eu vou estar aqui mostrando. Amanhã eu vou estar mostrando para vocês, vou mostrar onde eu estou, o que eu estou fazendo, vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Beijo.